Uma situação muito dolorida, uma covardia, de uma crueldade que não tem tamanho, porque o Jacó era uma pessoa do coração bom, uma pessoa boa, uma pessoa muito amada. A tristeza tomou conta de todos no cemitério Jardim Metropolitano em Valparaíso de Goiás. Todos parentes e amigos enlutados. Nunca a gente esperava passar por um momento desse e, infelizmente, a gente teve que estar aqui. A gente não deseja isso para ninguém, porque ninguém merece morrer de forma brutal. Quem conhece ele sabe que ele jamais merecia uma covardia dessa. Um homem família, um homem trabalhador, um homem honesto. Quem que não conhece Jacó na cidade ocidental, gente? De quem? Para que essa covardia que fizeram com meu tio? Para quê? Um verdadeiro mistério envolve a morte do militar aposentado de Goiás. Jacó foi visto com vida pela última vez no dia 10 de julho, quando saiu de casa na região administrativa de Santa Maria. Foram dias intensos de buscas pelo militar desaparecido. Até que na última terça, dia 18, bombeiros e policiais encontraram um corpo dentro de uma cisterna na cidade ocidental, região do entorno. O corpo, segundo a polícia, estava enrolado num saco plástico e com um pedaço de concreto em volta. Após a perícia inicial, o corpo foi removido para o ML de Brasília e, na capital, familiares reconheceram o corpo, como sendo de Jacob Vieira. E o laudo apontando causa-morte por traumatismo, estrangulamento e objetos cortantes. A 33ª Delegacia de Santa Maria investiga o caso para entender a autoria e também a motivação do crime brutal. Inclusive, suspeitos já existem. Entre eles, o filho de criação de Jacob, dono da chácara onde o corpo foi encontrado, que segue desaparecido. A filha de Jacob, Catiane, muito comovida, fazia só um pedido no velório, por mais justiça. A gente só quer justiça pela vida do meu pai. Meu pai era um homem muito bom. Um bom avô, um bom pai, um bom marido. Uma mãe muito querida na cidade ocidental inteira, tanto assim. Todo mundo conhecia o meu pai, ninguém tinha nada para falar do meu pai. O meu pai não tinha inimigos. O meu pai não tinha inimigo. Todo mundo amava o meu pai. A gente só quer justiça.